Olá rapazes, aqui é a Boiadeira Boa tarde alunos Pra que esse batom vermelho, hein meninas? Batom vermelho, gostei onde era Chorar de rir, né? Se preparar Se preparar pra quê? O tapa de bolsa não faz nem cosquinha Nem oito segundos, penho na goiça Bora parar de guerra, né meninas? A verdade é que eu queria um beijo de Melody Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você amar Bora matar o filme lá em casa? Guarda meu endereço debaixo do chapéu Pra não perder Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Ana Castelo, você acredita em magia? A magia está no ar E em fantasma, você acredita? Isso é coisa de cinema Mas se você ver um, o que você faz? Ouça uma oração Ana Castelo, eu tava olhando teus stories Antes de começar a aula Tu só posta a bosta, né? Para de olhar os meus stories Não para, se não quer que eu veja não poste Eu adoro ver Vem me ver aqui pessoalmente Já tô vendo, querido Eu não tô cega Tá incomodada, é? Pois aguento que eu não vou mudar Eu sei que você não vai mudar Tô pensando em colocar um brinquedo aqui na sala O que vocês acham? Tô querendo de novo Aquele sobe e desce Eu não quero não A pessoa só pode ir uma vez Depois que acaba Toma o pé de revés Ela não deixa Tem muitos alunos, querido Tem que ser uma verde e caga Não dá papo pra essa menina não, Ana Castela Ela já se acha demais A Goiabeira chegou, bebê Deixa de zoar, Ana Castela Roça, roça em mim Roça, roça em mim Para de ter em cima dele que ele já é meu Se continuar eu te boto pra fora Me bota, me bota Eu vou bater nessa garota Palhaço E tá aqui, tá com a bexiga Por que você fez isso comigo? Eu fiz o quê? Mandei mensagem e só visualizou Eu tava prestando atenção na aula Mentira, ele tava fazendo em cima de Luísa Sousa Decepção em cima de decepção Que cara no chão Essa daí parece uma perereca E tem eu a emocionada De cara mesmo Mas pra que tipo de emocionada? E planeja a vida na primeira cantada Que desespero é esse, mulher? Quis sentir saudade de uma ficada Ô, coitada, é iludida a bichinha Iludida não Palhaça Ana Castela, querida Tava com saudades da escola E saudade Que toma, que toma Que toma conta de mim Você lembra quando começou a estudar aqui? Final do ano de 2017 Menina, deixa de mentira Nesse ano eu tava na faculdade Nem professora eu era ainda Dumento e vice Podia ter sido, mas não foi Mas foi Já namorou com a lâmina, não foi? Uma história que parou pela metade Esse menino não dá certo com ninguém Será que se fosse hoje a gente dava certo? Eu acredito que não Tu é muita besta falhada Ele tá te esculhambando Tu não vai falar nada E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Tu é muito besta Se fosse comigo eu fechava na canadeira Chega de dançar por hoje Desliga esse som Deixa tocar funk com moda de viola Oxeita na castela Tu não é boiadeira Tá te pedindo funk por quê? A boiadeira virou maloqueira Ah, pois lança um funk, menina Mistura modão com baile da gaiota Por que tu sente mais falta do interior? Cheiro de terra molhada Tá, tu se transporta de quê? De cavalo, caminhonetes Oitavo do cavalo Aguenta uma bicha velha dessa Qual o tipo de roupa tu usa por lá? É o que tu usa no dia a dia mesmo Só vem pra escola com esse chapéu na cabeça Mas tu também vive de shortinho, né menina? É uma coisa bem misturada mesmo Se alguém te oferecesse um milhão de reais Tu deixava de ser boiadeira? Tu gosta de ser boiadeira, né? E ó, que faz sucesso, viu? Um dia desse eu tava cagando no chão E começou a tocar tua música Um hit é um hit Me apaixonei na boiadeira Ó o praio com o baba Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Como é o jeitão que eles gostam? Pra já dona cheirosona Só isso, porque eu também tô cheirosa, querida E ninguém deu em cima de mim Vai, Pedro Sampaio Vai em cima dela Não custa nada tentar, menina Ela é boiadeira Vira o cabelo dela pra ver se ela não gama Olha aí, vai que embora tua chance Eu tô chocada com o que eu tô vendo E aí, Ana Castela Como é que tá aí? Galopando gostosinho Coitado do menino Já tá com as costas doendo Vai, menina Desce Essa cena Vocês só veem aqui Ana Castela Deixa eu te fazer uma pergunta O que você mais acha bonito em uma mulher? Um cabelo batendo na bunda Só porque tu tem, né? Com a cultura mesmo Tás bem em forma Um corpão de um metro e setenta Parece até que malha Me dá um beijinho, Ana Castela Tá bom, Ana Castela Se tu quer te beijar, tudo bem Eu vou atrás de outra melhor que tu Você não acha um beijo desse nunca Tu gosta muito de iludir Me ligar se ontem de madrugada se declarou Agora tu quer me dar um beijo Prova de a minha te ligar Você é uma covarda Inocência sua me atender Eu não fui não ser de não Eu fui, foi burro Tu fizeste isso comigo várias vezes E mesmo assim eu atendi Sabendo que eu não vou voltar Sabendo Eu sou muito trouxa Sabendo que eu vou te fazer sofrer Sabendo de tudo Seria mais fácil me esquecer Eu juro que eu tento Mas gosta do que eu sei fazer Eu gosto E não consigo resistir Seria mais fácil me evitar Eu queria muito, de verdade Mas gosta de se enganar Eu gosto Eita, que drama Ana Castela, que horas você toma café da manhã? Quando eu acordo Imagina, é quando tu vai dormir Eu perguntei a hora, mas deixa pra lá Quando tu acorda, tu levanta disposta Não dá nem vontade de sair da cama É preguiçosa, hein? Eu passarei o dia inteiro de pijama Tu costuma sair com os teus amigos? Saio, mas eu não fico legal Por que, menina? O que é que acontece? Minha bateria social acaba na primeira hora Minha filha, eu acho que você tá com depressão, viu? E agora? Agora você vai procurar um psicólogo pra se tratar Eu sou o bagaço Quero ver todo mundo sentado e em silêncio agora Que estranho, ficou todo mundo em silêncio mesmo Você tá estranhando O silêncio durando Tô, né? Ninguém me respeita aqui Você quando entrou bateu na porta Porque eu não devia entrar Não bati na sua porta Ana Castela, você era tão educada Tá se misturando com esse povo Tá ficando igual a eles Você começou a se preocupar Claro, você era uma das melhores alunas Daqui a pouco tá gaseando aula Mando o sangue, quebrando cadeira São coisas que você não vai ver nunca Ana Castela, minha primeira do avanço Dá aqui uma toca-feira pra ela Dá uma toca-feira pra minha mãe Ela adora aquela tua música ex-saldante Que toma, que toma, que toma Conta de mim O que é que tá acontecendo aí? A maluca perturbando Ai, me dá um abraço A grudeta incomodando Isabel, deixa a artista em paz Que artista o quê, professora? Ela é minha amiga Hoje tava gritando meu nome na rua Mas é que uma louca? É louca gritando seu nome no meio da rua Menina, tá ficando amnésia? Mandasse um monte de mensagem pra mim, ó Olha aqui Um monte de mensagem minha na sua tela Ô, menina, aqui, ó Eita, era uma conta fake Que vergonha, Isabel Que vergonha Ana Castela, tu pode me ouvir? É você quem tem que ouvir Espera Tu quebrou meu coração Eu tenho prioridade É fácil pra você falar isso agora Claro, quem tá sofrendo sou eu Mas deixa eu refrescar sua memória Não precisa refrescar nada não Eu lembro muito bem de quando você terminou comigo Nunca se esqueça o motivo do fim Que motivo? A gente não tinha motivo nenhum pra terminar Você que quis Eu não saí da sua vida porque eu quis Tu nunca soube me amar? Você que não soube me amar e perdeu Deixa eu cuidar do teu coração Vamos ser felizes de novo Você não tem coração e quer cuidar do meu Eu vou fazer de tudo pra ser uma pessoa melhor Você vai mudar? Vou Ana Castela não vai chegar não, é? Não vou chegar, já tô chegando Pode se preparar que hoje eu vou pegar no seu pé Não vou aguentar Menino, isso não é água, não é gin Pestigem que cê tá tomando Me fez elirar Tá muito enxerida a vici pra tomar no meu corpo No mínimo tem que participar do meu grupo Será que cê deu seu participar? Acho que você não é muito qualificada Tô vontade de ser esgante O guias de menina virar esse sapatão foi Aí essa língua passando em mim Eu vou estar bem longe quando você receber essa carta Que história é essa Ana Castela? Eu não acredito que você vai embora Você vai sentir saudades daqui, eu tenho certeza Eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa Que farsa menina? Tá te falando coisa com coisa, tá parecendo uma doida Coisa que eu não sou Mas tá parecendo Então quer dizer que você vai embora mesmo Essa sua nova final Não é final Então tu vai voltar? Mas vai voltar quando? O amanhã ou depois Eu pensava que tu ia passar, sei lá, um ano fora Mas vai ser só uma noite Uma noite é normal Tem gente que falta uma semana e eu nem percebo Pois é Não vai dar nem tempo de tu sentir saudade Agora a minha saudade é outra Tenho certeza que é tua vida de boiadeira, né? Vai matar essa saudade, vai Tô voltando pro zoteio Vá e aproveite bastante Todo mundo se sentando Eu não quero ver ninguém em pé Eu não vou sentar não Você tá rindo, eu na castela Eu não Tava assim Se riso em novo Eu te dou uma suspensão Você não brinca comigo Eu não tô brincando não, querido Eu estou falando seríssimo Hoje eu não tô pra brincadeira Cadê Alano? Tá quieto Queto do lado de Anitta Isso é impossível Tá longe de qualquer risco Meu amor, Anitta é um risco em pessoa Alano, levanta e vá pro seu lugar Se for pra sair daqui eu prefiro ir embora Pois saia Mas saiba que se sair não voltar nunca mais Então percebe bem nas consequências E aí galera, saio ou não saio? Acho bom você não ficar brincando Se você passar por essa porta Você tá expulso Vou sair, hein? Você tá cruzando a fronteira Eita, foi sem querer Se ultrapassou Eu avisei Tá expulso Desapareça da minha frente agora Eira na castela Tô visando o povo que hoje é o dia Mandei nos grupos Hoje é dia de quê? Dia de fluxo Noite promete Onde é que isso vai acontecer? Lá na laje de Ludmilla A cama arrumada Já tá com as horas contadas O que que vai rolar nessa festa, hein? Bailão, ousadia Com bão, pulseirinha E quando acabar essa festa na laje O que vai acontecer? O fim, cê já sabe Onde terminar Eu não sei de nada não, minha filha Quarto na sala No carro parado Chega a meia-noite Que essa festa vai gerar Só vem que eu tô pronto Pra eu tomar, tomar, tomar Essas meninas são viradas, viu? Ana Castela Eu soube que tu só vim pra escola agora de caminhonete Os meninos te paqueram E qual o som que essa tua caminhonete faz? Me disseram que é uma zoada Além dessa zoada Tu ainda vem com o som ligado Que cachorrada no meio da rua Oi, Ana Castela O que que esses meninos querem contigo? Eles querem meu beijo Querem minha pegada Mas eles já conhecem a tua personalidade? Sabe que a Lorena de chapéu É breve Então boa sorte pra eles Ana Castela Você anda sentindo saudade de alguma coisa Saudade de abrir a janela E por que tu não faz mais isso, menina? Prédio esconde o que Deus fez de mais lindo E tu não tem nem tempo de voltar pro interior, né? Em meio a tanta correria Mas quando sobra um tempo livre Tu volta pro interior? Eu volto pro meu paraíso E quando tu tá em cima do cavalo O que se passa na tua cabeça? Faça um filme na cabeça Como é esse filme? Conta pra gente De quando eu era criança Tempo que não volta Você daria quanto pra ter isso agora? Daria todo o meu dinheiro Eita, então seriam uns bons milhões, hein? Ui